A ideia é consciente, é positiva Caio B, Monkey Giant, Caz Dump, Solid System Vai segurando o Nego Massimo respeito Caio B, Caz Dump Extremo leste da cidade mais uma vez na voz, ou não? ATH Segura a broca Segura a broca na hora do pai pum Respeito na quebrada, é Joe Boron Joe Boron Segura a bronca na hora do pai e pum, Respeito na quebrada é João Porão Segura a bronca na hora do pai e pum, Respeito na quebrada é João Porão O crime é sedutor, não tem como negar Quem tem grana colhe a flecha de grana pra tentar mudar O caminho que o pegaram a trilhar, Regredi-se com vida, desisti-se, humilhar-se e rebaixar A quem nunca valorizou A quebrada que ensinou por ela a ter respeito e amor Independente de qualquer questão Do lixo da saúde ou meta da educação Passa obstáculos, veja a equação Tristeza mais maldade vezes desespero vezes frustração O corrente da péssima divisão De renda que garante ao povo subtração Subsistencia somada a podridão e decadência Transparante o resultado de revolta e violência Deixa os moleque com a cabeça a mil Pensando que o respeito tá na ponta de um fuzil Viu a maldade que muita gente não viu Assistiu tão semelhante assassinado a sangue frio Viu as ruas da quebrada se transformando em copio Viu papi roubando papi por um biso no de mil Segura a bronca na hora do pai pão Respeto na quebrada de o porão Segura a bronca na hora do pai pão Respeto na quebrada de o porão Essa é pra quem vive de realidade Transita todo dia pelas veias da cidade Zona leste e fundão é sem massagem Golpe de capoeira na cara da socialite Zum zum zum, dioporom, dioporom Respeito é a lei que cobra qualquer um Tem que saber desenrolar na ideia Tem que ter a atitude de fazer a coisa certa Não mostra guerrilha, guerra do dia a dia Levando autoestima pra toda periferia De olho na armadilha, nunca irão nos derrubar Eles tem o poder mas não podem nos alcançar Pois sou filho de Ogum vindo de África Sou treinado na Mandinga pronto pra guerriar Machado de Xangô pra cortar e limpar Todas as pilantrages que quer nos atrasar Quem fala demais sempre se rola então Quando o bicho pegar quem vai tá na contenção Tem que saber trocar, tem que ter disposição Não pode gaguejar no debate da força Segura a bronca na hora do pai e povo Respeito na quebrada é dioporom, dioporom Segura a bronca na hora do paipão Respeito na quebrada de um porão Bem cedo ele perde o medo porque já conhece toda a caminhada São poucos amigos de infância que não fazem parte da luta armada Na tela é a mesma promessa que nunca passou de conversa piada O progresso parece regresso e evolução de só que é piada Pra quem tem dor de nação isso aí é difícil aliviar Muito aperta e pouca vida, muito pronto e pouco olhar Muito sangue é uma só luta, várias vezes eu sou louca Muito sonho destruído pra nada se realizar É foda a gente olhar pra quem me muda sem ele falar Que tá na pista por não ter nada a perder Sendo assim porque temi, se abalar, se esconder Quem sabe vira notícia no programa de TV De um otário engravatado que tem medo de morrer Me condena, mas carrega esse um peso de saber Eu sou fruto do descaso e o crime foi meu karma O sistema me formou meio humano e meio arma Segura a bronca na hora do paipão Respeito na quebrada de um porão, de um porão Segura a bronca na hora do paipão Respeito na quebrada de um porão, de um porão Jumpa rum, jumpa rum, jumpa rum 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 Tchau.